Esse é o Ancapsul e nós vamos entender o conceito de tecnofascismo, que é a situação que a gente está vivendo aqui no Brasil e boa parte do mundo está advogando. Muitas esquerdas no mundo inteiro estão advogando pelo chamado tecnofascismo. Qual é a ideia do tecnofascismo? É justamente a imposição de barreiras políticas, a liberdade de expressão e a liberdade ideológica através de tecnologia. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu não levo isso como um requisito sério. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser superada facilmente. É um problema nesse momento, é um problema justamente porque a esquerda, muito revoltada por ter perdido a luta pelas ideias das pessoas, está querendo brigar contra isso de forma muito séria, quer calar todo mundo, quer proibir todo mundo de falar e coisa e tal, mas isso não tem futuro. Por quê? Porque tipicamente num livre mercado, o mercado se ajusta. Mas vamos entender esse conceito de tecnofascismo aqui e até que ponto a gente está num tecnofascismo aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes é o tecnofascista, o Führer, tecnofascista brasileiro. Essa notícia foi sugerida por, se o imposto é inevitável, relaxa e goza, replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse conceito é muito interessante, foi trazido aqui pelo Instituto Ron Paul. Ron Paul, vocês sabem, é um grande libertário americano. Eu, como acontece com vários libertários, tenho algumas diferenças ideológicas com o Ron Paul, mas respeito as posições dele nesse caso aqui. Ele, por exemplo, fala uma coisa aqui que eu discordo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o conceito, porque eu acho que é um conceito importante de você entender, e eu vou depois explicar porque eu acho que é um conceito errado da parte dele. Então, o que ele fala aqui é sobre aquela situação em que o CEO da Meta, o Zuckerberg, Meta é o Facebook, né? Admitiu que a gente já sabia o tempo todo justamente que o governo mandava o Facebook censurar pessoas. E eu já falei isso pra vocês várias vezes aqui. O grande problema de censura que a gente tem nas redes sociais é o governo pressionando as redes sociais pra censurar. Não é o Google. O pessoal ficava com aquela ideia assim, não porque o Google tá censurando o meu canal, porque o Google é um monte de esquerdista, e o pessoal lá da Califórnia, esquerdista pra caramba, tá censurando. Gente, pode até ser, tem um monte de esquerdista no Google mesmo, não pode ter certeza disso. Mas o que acontece é o seguinte, o Google é uma empresa privada, uma empresa que visa o lucro. E como toda empresa que visa o lucro, isso acaba sendo positivo. Por quê? Porque te dá um padrão pra fugir da política. Pra ter mais lucro, pro Google, quanto mais gente falar, melhor. Quanto mais gente se sentir bem no YouTube, melhor. Então, por mais que tenha funcionários esquerdistas que gostariam, por sua própria convicção ideológica, de censurar você, isso acaba sendo contido dentro do Google, acaba sendo contido dentro da Meta, acaba sendo contido dentro do X. O X era outra empresa que era extremamente esquerdista. Mas agora a gente sabe que o grande problema do X não eram os funcionários tomando decisões de censurar. Por quê? Porque os funcionários estavam dentro de uma estrutura que quer ter lucro. Então, quanto mais gente falando, melhor. O problema é que desde o início do X, desde o início do Twitter, lá atrás, antes do Elon Musk comprar ele, desde o início do Google, do YouTube, da Meta e coisa e tal, essas coisas todas foram pressionadas pelo governo a censurar pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre falei isso. Quando eu fui censurado, em 2020, eu tive dois strikes no YouTube, quase perdi meu canal no YouTube. E você sabe, você perde seu canal no YouTube, você não pode abrir outro. Eu podia ter encerrado a minha carreira youtubística em 2020 por conta da pandemia. Eu fui um crítico muito forte da pandemia. E eu tenho certeza absoluta que foi justamente os idiotas pandemínios no governo que solicitaram essa censura no YouTube. Não foi o pessoal do YouTube mesmo. Até porque eu sou um cara moderado. Eu não sou um cara radical. Eu não sou uma pessoa que tem ideias amalucadas e coisa e tal. Não, eu sou muito pé no chão. As críticas que eu faço, e eu faço muitas críticas, são críticas com embasamento. Enfim, o ponto meu é esse. O que ele fala aqui que é a tecno-censura ou o tecno-fascismo é justamente o fato de que, olha só, no papel, a primeira emenda americana é justamente a parte da Constituição deles que garante a liberdade de expressão. E como eu já expliquei em outras situações, a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem três idiotices chamadas crimes contra a honra, que é a calúnia, a injúria e a difamação, que são crimes absurdamente amplos e qualquer coisa que você se sentiu ofendido você pode entrar na justiça exigindo a prisão da pessoa e coisa e tal. Eu particularmente acho um absurdo isso. Acho que o crime de injúria simplesmente não deveria existir. e os outros dois, a calúnia e a difamação, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, se você comprovar que a pessoa fez aquilo com o objetivo de te prejudicar, eu até consigo entender que seja algo positivo que enseja indenização e coisa e tal, como é, diga-se de passagem, nos Estados Unidos. Mas fora isso, é uma idiotice completa também. Você dá pra pessoa o direito dela a se sentir ofendida e exigir uma indenização de você porque ela se sentiu ofendida. Ora, você só se sente ofendido se você quiser. Então, no final das contas, não tem esse negócio. Não deveria dar direito das pessoas exigirem a indenização disso. Mas, enfim, o que ele fala aqui é que a primeira emenda americana, que é a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, todos nós somos tecnicamente livres pra falar, porém, a gente só é livre pra falar desde que o governo ou entidades corporativas como o Facebook, o Google, o YouTube, permitam. Então, ele está criticando aqui não apenas o governo, porque ele coloca o governo como uma entidade que censura lá nos Estados Unidos também, mas também as entidades corporativas. Mas é aí que eu falo pra vocês. Esse é o meu ponto de discordância dele. Na minha visão, o tecnofascismo é um fenômeno exclusivamente governamental. É o governo o tempo todo. as empresas de tecnologia. Ah, tem funcionários que são esquerdistas. Tem, lógico. E tem direitistas também. No Google tem gente da direita também. Com certeza tem, porque todo grupo de pessoas tem gente de todas as orientações políticas. Embora o Google seja na Califórnia e lá tenha muito esquerdista, tem direitistas na Califórnia também. Não são a maioria, mas tem também. Então, no final das contas, esse tipo de coisa acaba se guiando. O Google acaba se guiando pela decisão empresarial. que é justamente ter o máximo de lucro. Então, o problema do tecnofascismo, ele coloca o tecnofascismo justamente como essa tendência, tanto do governo quanto de entidades paragovernamentais, no caso, as big techs, de censurar para interesse próprio, mas no final das contas a diferença fundamental é essa. O governo tem interesses próprios e exclusos. O governo não visa o lucro. O governo visa o controle pelo controle puro, diferente das empresas privadas, as empresas privadas visam um lucro. Isso é positivo. Isso garante que elas vão ter uma atuação dentro de determinados parâmetros. Ele fala aqui, até aqui, as grandes empresas de tecnologia têm conseguido afastar a primeira emenda dizendo que não são empresas governamentais, que são empresas que censuram porque é interesse da plataforma censurar. Mas eu já falei para vocês, censura é uma coisa positiva se feita da maneira correta. de fato, ninguém quer entrar no X ou em qualquer rede social e ver pedaços de corpos de pessoas e ver pornografia e ver esse tipo de coisa. A gente espera um determinado padrão. O ideal é que você tenha liberdade de expressão. Existem redes que são mais abertas com relação a isso, outras menos. Se você quer ver pedaços de corpos na guerra da Ucrânia, por exemplo, vai no Telegram. No Telegram tem vários canais que tem lá que mostra todas as barbaridades que você possa imaginar em termos de necromancia possíveis. Agora, se você quer realmente só ter informação, tem outros canais que você consegue ver essa informação correta. Eu acho que a censura privada é desejável. A censura estatal, justamente por sua característica de ser universal. Veja, se o X proíbe alguma coisa no X, você ainda consegue ver isso no Telegram. Mas se o governo proíbe determinada coisa, você não consegue ver em lugar nenhum porque é proibido. Então, ou seja, esse é o problema. A censura só existe no governo. E tem acontecido várias críticas aqui, inclusive com relação a Alexandre de Moraes. Por exemplo, Jeffrey Tucker, que é um pensador aqui da época, ele fala ainda sobre aquele artigo do Robert Reich que eu falei já algumas vezes. O Robert Reich é um pensador inglês que falou que o governo brasileiro está certo, que o Elon Musk deveria ser preso, o X deveria ser proibido e não sei o que lá. Uma coisa absolutamente sem sentido aqui. Ele está pedindo para prender o Elon Musk exatamente por conta de que estão falando coisas que eu não concordo. Caramba, que absurdo isso. Se não estão falando coisas que você não concorda, você argumenta contra essas coisas e discute o assunto. Se você não quer argumentar sobre essas coisas, é porque provavelmente você está errado nesse assunto. Tem que argumentar, tem que trazer a discussão, tem que falar sobre o assunto. Então, ele fala aqui sobre justamente o absurdo que é a decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está ficando conhecido em altos meios lá na Inglaterra, o pessoal criticando ele que tem um poder autoritário, autocrático e colocou ainda uma multa de 10 mil dólares por dia para quem usa rede social, para quem usa VPN para acessar o X. Um absurdo. Isso tudo está ficando evidente para todo mundo, mas essa é a raiz do problema. A raiz do problema é justamente que a aristocracia socialista mundial, tanto aqui no Brasil, a aristocracia socialista brasileira, como a aristocracia socialista europeia e a aristocracia socialista americana também, estão se sentindo pressionadas porque perdem espaço. Por isso essa censura. Isso é temporário. Eles não vão conseguir manter isso por muito tempo. É inevitável que isso vai cair em algum momento. E nesse sentido eu explico por quê. Por que eu acredito que mesmo a elite aristocrática esquerdista tendo ainda a força institucional, ela não vai conseguir manter a sua força política por muito tempo. Justamente pela questão da tecnologia. A tecnologia muda e muda muito rápido a ponto de ser impossível o governo correr atrás da tecnologia. Tem esse artigo aqui do Rodolfo Andrello na Juscom.br que é muito interessante. O Rodolfo Andrello para quem não sabe foi uma pessoa que colaborou durante muito tempo inclusive lá no Visão Libertária mas infelizmente escambou para o lado do russismo e vocês sabem eu cortei relações com todo mundo que é russete na minha vida não quero estar junto com esse pessoal mas é um cara inteligente. A posição dele nesse ponto aqui é bastante compreensível e ele explica de maneira detalhada porque que primeiro é impossível o STF reforçar a regra deles do VPN de proibição de VPN e mais do que isso porque que cada vez que o judiciário cada vez que a justiça tenta proibir alguma coisa tecnológica ela vai se se afogando numa areia movediça de falta de controle a internet é essencialmente anárquica não tem como o governo controlar a internet ele pode fazer tomar duas posições ele pode fingir que controla ele não controla de fato mas ele finge que controla pra evitar que a população pelo menos desobedeça as ordens mais básicas dele ou ele pode adotar a postura do Xandão de não vou proibir tudo e eu que mando nessa coisa e não pode não sei o que lá situação em que ele vai mostrar pra todos os brasileiros que ele não tem capacidade de proibir ninguém de fazer nada a situação vai ser muito pior nesse ponto dois a Europa e os Estados Unidos ainda estão mantendo o ponto um eu fingo que eu mando não manda de fato se o pessoal quiser postar o que quiser consegue postar o que quiser e não tem ninguém que possa proibir mas como os juízes de lá são um pouquinho mais inteligentes que o Alexandre de Moraes eles percebem que eles não podem exacerbar esse controle deles porque se não vão ser desmentidos pela prática eles ficam nessa eles fingem que mandam não mandam de verdade mas enquanto estão fingindo que mandam ainda preservam aquela ilusão de que eles têm algum controle sobre a internet ao contrário Alexandre de Moraes decidiu partir para o pau e está provando que não tem controle nenhum obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para o nosso Legenda Adriana Zanotto